Galera, beleza? Aqui que vos fala o Rick Andrade, isso mesmo, trazendo uma grande novidade aqui no canal Voz do Povo e Piauí, viu? É o mais novo programa pra você assistir aí, ó, é o programa de Frente Com Você, isso mesmo, onde eu vou estar trazendo aqui entrevistas, músicas, entretenimento e muito mais. Ó, o programa tá recheado, tá cheio de coisa boa vindo por aí, viu? E espalha aí pra galera geral, é isso aí, né? Eu conto com você, até lá!